Música Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, tá no Alphabitudo, se puder, sejam todo mundo bem-vindos para mais uma edição do teu jornal de São Sebastião Alagoas do Mundo Vou mandar um beijão aqui, o meu São Sebastião, que hoje dominou, é o dia do love, tem muita gente na casa do love Hoje muita gente vai para a Fora dos Hotels, outros vão para o Mato, Hotel Calango, como é muito conhecido aqui no meu notante Outros vão chamar para jantar, outros vão chamar para ver um filme e já sabe a minha filha, filme Tu ainda cai nesse bloquinho de filme? Se eu for chamar uma mulher na minha casa para ver um filme, no mesmo momento que eu chegar em casa, eu vi que a TV deu defeito E pera nela não, vem comigo aqui, hoje é o dia do love, muita gente vai passar esse dia beijando na boca Muita gente vai passar esse dia de coxinha, vai passar esse dia amando, vai passar esse dia mandando mensagem, amor Amor, te amo, se é tudo que eu tenho, ai que vindo E tem muita gente dominou, que vai passar esse dia chupando o dedo de vela, observando com inveja Esse é o caso de muita gente aqui em São Sebastião, é o caso de muita gente aí na tua cidade E se você está passando por essa situação, nesse exato momento tem gente aí dominou, se achando um merda Se achando um bosta, tá bom? Teve o ano todinho, não conseguiu achar ninguém, aí deve estar se perguntando Pô, eu sou um bosta, e sabe o que dói mais? É você ver que gente feia é casado, tá namorando e tem dois amantes E você é bonitinho, cabelinho, bonitinho, roupa organizada e tá sem ninguém E vai passar esse dia doze aqui, o dia do amor chupando o dedo Mas quer um conselho meu? Conselho de dominou? Conselho de quem entende do assunto, rapaz Vem comigo, é o seguinte, sabe aquele bar que fica pertinho da tua casa? Vai lá nesse exato momento, sabe aquele dinheiro que você tem no fundo do baú da tua conta? E toma a cachaça, meu amigo Bota a cachaça pra dentro da barriga, porra Entendeu? É a cachaça vindo e a decepção saindo, porra Empurra a cachaça, não pode ser qualquer cachaça não, meu amigo Tem que ser logo a pitú Ó, Gasson Desce aí uma pitú que eu bebo Pensa na decepção que eu tô aqui, porra Dia doze eu podia estar jantando Eu podia estar no hotel Eu podia estar no hotel calando também, que é muito bom, gente Eu podia estar fazendo qualquer coisa com a minha gata Mas eu tô aqui sozinho Mais um ano sozinho, dominó Mais um dia doze sozinho E isso não dá pra ninguém não Daqui a pouco eu vou tomar cachaça Te recomendo também Vai tomar cachaça E não é qualquer cachaça não, meu amigo Tem que ser a boa, pitú Tá bom, rapaz, bota aqui, meu dominó É o caso de muita gente, positivo Vai passar esse dia doze chupando o dedo Com inveja Observando a vida do povo Dizendo, ah, fulano, fulano é feio Fulano teve sorte, meu jovem Tá bom Não é questão de beleza não Também é questão de saber conversar com a gata Não adianta você ser bonitinho Ter uma roupa organizada Ter um carro, ter uma moto Ter uma condição boa E você só fala bocha pra mim Tá bom Só fala merda Vamos pra um rápido começar E daqui a pouco a gente volta Com mais informação desse dia O dia da solidão Pra muita gente É o dia do amor Pra quem tem a pessoa amada E é o dia da solidão Pra quem não tem nada Só tem dedo pra chupar No meu caso eu tenho 10 20 com os 10 Beijão Daqui a pouco eu não volto Com mais informação desse caso E aí